E hoje é uma boa tarde para vocês Porque não teve aula de manhã Mas eu estou gravando essa aula da tarde Que são 7 horas da noite Agora 7h25 eu acho já Vamos fazer uma aula para pernas Vocês aí em casa peguem O colchonete já, deixa próximo de vocês Nós vamos começar já esse negócio Vamos lá gente Estamos prontos Estamos prontos Vai chegar a loja? Vai, vai, vai Vai, não vai, não vai Fechamos os cabelos Fechamos os cabelos Fechamos os cabelos Nossa, mas eu vou fazer É que eu estou vendo Ah, é o que eu estou dizendo Bom Hoje nós vamos fazer exercício para perna Especificamente Tudo bem? Não, a gente fez ontem exercício para perna É, raiva do cachorrinho Hoje é pra... O que vocês querem só bumbum Hoje vocês é o que? Hoje é quarta Hoje tem pezinho Então eu trouxe Não, pezinho é só de segunda Agora Ué, só porque eu trouxe hoje Vocês trouxeram esse pezinho? Não, não é Já trouxe Olha o site da praça Olha só o que está vendo O site que vocês têm que olhar É o Saúde no bairro de Limão Que é na Facebook Ah, tá Eu trouxe o programa exato aqui Eu estou me fazendo Hoje é quarta-feira Membros inferiores Você colocou a segunda Mas vocês fizeram ontem Abdominais Vários E um Hoje vocês vão fazer Essa parte daqui Essa parte daqui Essa parte daqui E essa parte daqui A delícia Ah, isso Nós vamos fazer a coxa toda A delícia é a palavra mágica Pronto, resolvida a aula Vamos fazer Tá Eu vou olhar lá Eu tenho certeza Absoluta Que eu tenho certeza E essa é a aula de ouvir Segura É aquela velha Solta Solta Vamos ver se a Elissa trouxe o pezinho Você trouxe o pezinho? Não, né? Tá certo Não era pra trazer Hoje é só a parte de coxas É só as coxas Vai Puxa atrás Puxa 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 Essa é a música mesmo. Viu? Droga. Vai e volta. Vai, vai. E puxou. Puxou. Isso aí, Cris. Chegou rápido, hein? Caceta. É só conversando lá, menina, que a gente vai fazer assim. É? Solta. Cinco. Subiu. De novo. Balançou. Isso, vai. Balança. Volta. Vai e volta. Sete e oito. Puxa. Isso. Mais uma. Segura. Vai. Isso. Puxa atrás. Vai. Nós estamos de uniforme. Eu, você e a Sônia. Ó, a Sônia tá chegando. Vermelho e preto. Sônia vai ficar aqui, ó. Vem mais pra cá, Elisa. Fica aqui no meu latinho, ó. Só pra equilibrar essa filmagem. Vai. Vai. Isso. Vamos coreografar o negócio. Isso. Puxa. Fica bem aqui, Sônia. Olha. Olha que bonitinho. Bonitinho. Veio. Bonitinha. Chegou. Tá lá já mandando a cumprir as coisas dela. Já chegou mandando. Vai. 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 mais uma barreira de novo troca o pezinho, joga a mão pra baixo um isso, abre abre fecha fecha, abre 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 abre, isso isso, segurou só no balancinho, isso vai, vai não se esconde atrás de mim não Aline eu quero ver você, vem mais pra cá aí, isso quero poder ver todo mundo puxa segura solta mais um oito pisa, pisa mais uma vez, um dois cinco pisa pro ladinho isso vai, vai isso, mais um segura só balancinho mais um mais um oito e vai e volta vai e volta subiu estica e volta estica e volta estica e volta Isso, vai Vai Quatro, cinco, seis Sete, oito Justo Isso Vai, vai, mais uma Manda atrás Isso, vai Roda, roda isso Roda, vai, roda Aí Soltou Balança Solta, solta Só mais um pouquinho Aquecer, um Eu depois que eu vi Eu tava dando aula Uma confusão no grupo Vai ter, não vai ter Vai ter, não vai ter Falei, nossa senhora O que que tá acontecendo Dica Se eu ficar sentindo Sem fazer ginástica Eu me aguento Fecha na frente e cruza Esquerda à direita Esquerda à direita Vai Direita Esquerda Oi Sobe o chevinho Um Hoje vai ser uma linha De agachamentos, tá Chuta Tudo muito leve Sem machucar Bate 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 Mais uma Dois Três Vão Sopra Respira Sopra Respira Só segura um pouquinho Respira Respira Assopra Respira Respira Assopra Muito bem Solta Vamos começar Vamos começar pela panturrilha Vamos começar pela panturrilha, tá? Subiu Fica Um Dois Três Quatro Seis Desce de leve Sobe no dedão Sobe no dedão Dois Voltou Ação Dois Ação Paralelo Paralelo Pé na largura do joelho Na largura do ombro Isso Sobe no dedão Sete Vai Isso Força Sigo Parou lá embaixo Fica Um Vem da barriga Vai Volta Vai Volta Sobe o bumbum pra trás Presta atenção nisso aqui, gente Ó Joelho no marco da ponta do pé, hein Ó lá Vai Segura Projeta a pontinha do pé pra cima Vai Vai Tem que ir só aqui, hein Subiu Mais um Agora é o que vai marcar Vai Vai Tava analisando, Cris? Tava analisando mais um quilo Que eu roubo muito na aula Você não rouba Eu roubo quando eu falo Vai, continua A bicha tá morta já Vai Força 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 mesmo Posso falar malabrão Parou lá embaixo Fica Um Parado Ó no meu joelho Ó no meu joelho Vem, ó Não pode isso Tem que ter aqui Desiste isso Mas não agora Segura aí Ai, eu sei o que é pior Você mexendo ou segurando Coisa feita Você mexe ou segura A gente não sabe o que é pior, tá? Subiu Chuta 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 Vai 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 Música Eu faço assim, ó Essa é a ideia Essa é a ideia Aí não posso Eu me sinto um drama Dissonsado Olha o vermelho e o preto Prevaleceu hoje, hein? Olha lá Quase vermelho e o preto Olha lá Quase preto Olha, gente Quase que uniforme O nosso já tá quase pronto Parece um rosco Mas não é não É branco e verdeado Verde e irmão É Abriu Volta a parte da batata Mais aqui agora, tá? Perto o bumbum Perto a barriguinha Estica o joelho Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vai Um Ui, a cabeça pesa muito Vai Vem Perto o bumbum Vai Um Ó, vocês viram o que acontece Se soltar Você vai caindo Que nem um torno Vai Vai Um Três Cinco Parou Ó E um Dois Vira Sobra Sobra Bem reto Vira Sobra Vira o perninho pra fora Abre o perninho Aí Dois Mais um oito E um Isso Braço lá atrás Junta na orelha Respira Foi Parou Subiu na ponta do pé De novo Um Dois Vou roubar Cinco Sete Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Último Vai Um Cinco Seis Parou Fica embaixo E um Só isso Olha o joelho Só isso Acosta mais Aí Maravilhoso Isso E vai Três Sete Subiu de novo Na ponta do pé É o último Da ponta do pé E aí vai fazer Um agachado Parado Aí fica mais fácil Esse último Não dói tanto Vai Não dói tanto Vai Dois Cinco Seis Sete Parou Lá embaixo E fica Joga Segura aí Segura aí Seu peito Estou de olho No senhor Segura aí Dona Holanda Um beijinho Para a senhora Também Viu Seu bento Está fazendo aula Também Todo mundo Que tem Acima de 70 Anos Tá joia Eu estava Começando Gente Estávamos Sentado Na cadeira Aqui Poxa Solta Solta Isso tudo É para Enganar o cérebro Vamos sentir Embaixo Entendeu Solta Respira Ação Respira Assopra Mais uma Respira Assopra E de novo Muito bom Segurou aqui Paradinho Paralelo Tá Ainda vamos Ficar na coxa Agora vai Passar Desceu Assopra Sentiu que a mão Estou atrás Olha o bumbum Encaixou Prendeu a barriga Entrou Feito Entrou Não tinha que fazer Mais Pra cá Você vai ter que ir já Vocês vão me dizer O que é que é Tá Vocês vão me dizer Que vai ter que ver Já já Eu vou dizer se vai estar certa Não Vai começar a queimar Só tá queimando E aí Puta que aqui é soida Gente Vai só por causa dela Faz Um Dois Três Quatro Seis Aqui Tá certinho Tá queimando aqui Ai que lindo Aí Aqui é a nossa natação Deus Vai Nossa Queima que cansa Mas é Tá ótimo Tá ótimo Ó Parou Abre o pezinho Abre o outro Olha o bumbum Não pode estar assim Encaixou Desceu Vai Marina Isso Passa também Passa também Tá podre de pé Ficou embaixo Vai sentir bem aqui Ó E bem aqui Isso Ficou 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 Isso Vai queimar Vai queimar Mãozinha na cintura Encaixa o quadril Play de a barriga Atemaria Queima daqui Aqui Vai 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 Isso Dona Terezinha Vai Puxa a vida Puxa a vida Vai Solta Agora Quando começa Eu paro Você eu caio Ficou 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 Bem lindo Agora Solta 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 Mais uma só Desses dois Tá Só mais uma Parou Foi lá E Um Vai Ficou 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 certainty any Nem eu Também Ai Voltou Eu não tenho mais Installation Lembro Ficou Eu lembro que do comecinho Tem muito chaco aqui do lado Mas eu tenho destilo né mãe Amor Abriu! Foi! Um! E te fortalece! Fortalece! Vai! Fixe! Fixe! Tá, tio, eu dou maluco até a gente. Todas as as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Não, cara, que calma. Mas começou a pôr ela, Matisse. Mas não tinha nem Tatisse. Força! Sete aí, parou! Solto! Jaga! Meu pai, desacente! Vai! Solta! Aproveita só pra dar uma dançada. Só uma dançadinha. Parou! Parou! Joga o pezinho atrás. Trabalha a coxa, tá? Coisinha velhinha. Vai e volta. Mas são três movimentos só desse lado. Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Três tipos, tá? De movimento. Dois! E mais um! Mantém flexionada de baixo. Vai! Nossa senhora do céu! Dois! Só não vou tirar a cabeça pra não quebrar o uniforme. Apesar de sunga! Seis! Sete! Parou! Puxa! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Mais um oito! Vai lá em cima! Isso! Opa! Jogou lá atrás! Afundou! Um! Vai! Vai! Grandão! Atenção! Quando eu subir vai tirar essa perna esquerda. Tá no bairro distância ainda não. Tira a mão daqui que eu tô roubando. Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Parou! Subiu! Puxa! Um! Vai! Não desequilibra frente da barriga! Pega o bumbum! Vai! Continua! Atenção que a gente vai chutar hein! Tem que fazer o movimento do braço! Se não não dá certo! Sumiu! Foi! Um! Dois! Três! Quatro! Vai lá! Assoprou! Tirou! Mais uma! Um! 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 Dois! 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 Vamos repetir mais uma vez essa sequência! Uma de cada lado hein! Eu já aviso pra conscientizar! Não pode! Esse tem que repetir hoje! Ah! Não dá! Tem que fazer força nessa coxa! Hoje a repetição cria combustão! Muito bem! Posicionou de novo! Mãozinha lá! Foi! E um! Quero dar uma praticada no músculo! Só assim faz! Prende bem a barriga! Vai! Mais um oito! Prende bem! Flexiona de baixo só pro equilíbrio! Cinco! Olha! Não tão alto! Puxa! Um! Desceu! Dois! Desceu! Três! Solta! Faz o movimento da perna da frente! Só mais um oito! Vem! Um! Isso! De leve! Atenção que nós vamos ficar! Agora! Ficou! Ficou! Um! Tira o calcanhar lá de trás! Ó! Não deixa o calcanhar no chão não, tá? Mais um! Mais um! Um! Vai direto a perna esquerda, tá? Seis! Sete! Foi lá! E um! Dois! Três! 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 Puxa! Atenção! Nós vamos tentar a perna e subir a outra! Um! Dois, três, um. Vai. Mais um pouco. Parou lá embaixo. Trigo. Um. Vem. Curvigando até o traço. Três. Três. Um. Força. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Aí, tá bom. Solta. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Nossa, eu sei mais aquilo lá. Aquilo que lá. Pega o colchão. Lá. Tem uma vela. Olha o colchão agora. Vocês não bebem muita água em casa não, hein? Porque eu tô de olho. Tchau. 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 Nossa, deitemos. E oremos. Aí, o que vai continuar? E o que é? Vai, meu irmão. Vou pegar a toalha aqui. Ai, a toalha, cadê? Fica aqui, sonho. Não, vai, vai. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Oi? Sua carteirinha. Só um minutinho. Deita aí, vocês. Aqui, dona queridinha. Eu vou pegar a foto aí. Isso, põe. Eu gosto tanto quando tem foto. É, eu vou pôr. Tão bom. Tá aqui. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Amanhã vai ter? Amanhã vai ter. Não, amanhã vem. Amanhã vai ter. Certo. Amanhã, dona Terezinha. É. Vem só pro aquecimento, porque a maior parte é o Pilares, que é no chão. É. Então, se eu alguém é nesse horário que eu vou amanhecer? Nesse horário é... Não, nos dois vão ser, Pilares. Mas vem só pra fazer o aquecimento, que é uns 15, 20 minutos. Tá bom. Tá bom. Muito bem. Agora eu vou, hein. Subiu aqui. Isso. Cabeça no chão. Pira. Pira. Ó, pira. Vai. 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 Mais um oito em um. Aperta o chão, ó. Aperta o chão. Não deixa o braço ficar mole no chão. Pressiona a mão no chão. Pressiona os ombros também. Encore o abdômen. Parou. E um. Voltou. Dois. Olha o pezinho durinho. Não deixa o pé ficar mole. Engosta o ombro no chão. Vai. E um. Dois. Dois. Quatro. Vem com essa barriga. Um. Dois. 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 Parou, curtinho. Um. Vai. Força. Vem com essa barriga. Vai. 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 Cinco. Seis. Sete. Parou. Subiu. Só para parar de doer a perna. Vamos para a barriga. Vai. 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 Foi. Deixa doer a perna. Passa para a barriga. Vamos. Vai. 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 Descansou. Descansou a perninha. Relaxa, 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 relaxa. Ah, eu quero dançar. Vai, que é difícil. Não dá, que a gente vai estar no chão, poxa. Aí dá um rosto. Subiu lá. Um, dois, três. Vamos misturar um pouquinho de abdômen e a gente faz todos os dias. É igual comer arroz e feijão. Tá? Vamos comer comida. Isso. Vamos lá, mãe. Bora lá, mãe. Descansou. 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 Eita, caço. Põe lá embaixo, ó. Preste atenção. Vai aqui. Descansou. Vai para o chão primeiro. Espera, espera. Espera, espera. Depois. Vai aqui. Espera. Depois. Vai e volta. Vai e volta, tá? Vamos lá. Descansou. Vamos lá. Um, dois, bem baixinho, bem baixinho, prenda a barriga, não tira a coluna do chão. E aí, no, vai, 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 metia a coxa, nosso trabalho hoje com isso vai na coxa. É o coxa que coxa. Seis, parou, sumiu mais. E um Prende essa barriga Não solta mais o dito Já vou não vai querer sair Vamos fazer comunguidão E um Dois Três Quatro Cinco Ação e respira Mais um E um Eu relaxo Sente que a diferença de uma poxa para a outra Uma poxa com aço do lado E a outra cheio Cheio, acho Vai Ai, que dói Que canso Dobre essa Sobre a direita Vai Posicionou Lá embaixo Olha As colunas encostadas As três partes da coluna Vai Vai Subiu por cima Um Vai cima Vamos Mais um Encoste esses ombros no chão E vamos cumprir Um Dois Respira Stop E aí Relaxou Relaxa Agora tá tudo igual Balança 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 Parou Braço pra cima Subiu Um Vai gostar do ginástica Graças a Deus Vai gostar do ginástica Continua, minha filha Não para não Vai Você tem que amar fazer isso Você reza a sua vida Sempre, sempre Vai 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 Esse é meu conselho pra você Relaxou Respira Respira Aí, respira Sopra Agora eu tô chamando a minha aula de leve cortão Olha, beleza Você é só, você faz a ginástica Acaba dormindo Não, não, não Flexo Sopra E Agora eu tô aprendendo Aí Antes de frente Abre Borboletinha Sobe essa borboletinha E Foi Voltou Foi Voltou E Foi Foi Põe a cabeça pra cima Isso Deixa lá em cima E Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Caramba Fica Um Trussou no pé Olha pro bico Não deixa o pé ficar mole não Fechou o grande Deu Tchau Teu relaxou Estica o braço lá atrás Ai, que eu vou me atrasar demais, vai, segura aí, já que vou, eu tenho mais duas horas de aula, já tá tudo atrasado, já tinha que estar lá, já tinha que ser errado, segura lá, já faltam os negócios pra acontecer aqui, seis, fui, e um. Vai, vai, um, estica esse joelho, estica essa ponta de pé, parou, um, e um, vai, vai, não, que pé a gente não, vai, vai, um, dois, seis, quatro, cinco, seis, 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 para, um. Vai, 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 vai Pode balançar, que é bom. Balança aí, ó. Balança, balança. Muito bem, parou. Subiu. Pezinho lá embaixo. Segura aqui. Tira, ó. E foi. 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 Brincadeira de criança, hein? Foi. Aqui. Aperte o chão. Tem que pressionar o chão. Olha esses braços mal no chão. Trava o cotovelo. Vai. Parou? Relaxou. Joga o joelho. Braço lá em cima. Vem. Vamos dar uma borboletada. Vai. Vamos, 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 ó. Vamos acabando, hein? Subiu. Dois. Um. Dois. Isso. Isso. Vai. Pô, não vem roubar não, mamãe. Deixa ela fazer sozinha. Deixa ela fazer força na sua barriguinha. Olha isso. Peguei no ato agora, hein? Arraga, ela tá aí, mamãe. Me ajuda. Foça essa barriga aí, mamãe. Olha. Ó. Aí, relaxou. Eu também quero a minha mãe aqui, poxa. Bonitinha. Muito bem. Sentemos. Segura assim. Ó. Bracinho aqui do lado. Vai subir. Tá? E aí, hein? Pode cair na sua pressão. Segura aqui. Vai. Pode funcionar? Foi. Foi. Isso, isso. Vai. Vai ser uma bailarina linda. Vai. As coxinhas. Dá um músculo na coxa dela. Aí, tá bom. Pode funcionar. Pode funcionar. Pode funcionar aqui. A alta. A sua fila dela já tá formada. É de linda. Ó. A outra perna. Vai. Sobe. Sobe. A outra. A outra. A outra. Então é essa aí, filho. Joga o braço lá na frente, ó. Vai. Vem roubar, não. Vai. Vai. Força. 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 Cinco. Seis. Seis aí. Parou. Relaxou. Relaxa, relaxa, relaxa. Vem aqui do meu ladinho aqui, ó. Traz ela aqui, Tony. Pelo amor de Deus. Vem aqui do meu lado. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Vem aqui. Maravilhoso. Senta aí. Isso. De frente pra mim. Vira pra cá. Vira pra cá. Vamos fazer de novo. Braço lá na frente. Vai. 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 Isso. Olha aí. Olha, filho. Foça. Foça. Vai. Foça. Fez. Dois. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, tá bom. Você não vai nem ficar dolorida. Você faz balé, não é? Não, filho. Vai ficar dolorida aonde? Não. De novo. Vai. Outra frente. Um. Vai. Bate no chão. Segura. Foça. Foça. Aí, você vai parar pra cá. Tira no balé. Eu fiz uma ginástica boa. Você vai passar bastante mais aí, tá? Vamos. Respira. Assopra, mano. De novo. Respira. Assopra. Mais uma. De novo. Olha só mais um puxinho. Vai vir assim, ó. Vai, Rubio. Sobe. Sobe, tá? Desça perto lá. Cuidado com isso aqui, ó. Deixa certinho, ó. Não faz isso que abre o ombro. Aqui. Vai. 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 Foi. Desça perto lá. Não me importa o que tu me queres. Desça perto lá. Só quero que o amor não mante. Desça perto lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deu. Relaxou. Respira. Assopra. De novo. Mais uma. Tô pronto de novo. Vamos fazer a outra. Vai. Um, dois, seis, sete, oito, e um. Olha o ombro. Relaxa o ombro. Vai. Último oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deu. Relaxou. Respira. Sete. Respira. Respira. De novo. E mais uma. Muito bom. Uma boa sentidinha. Rapidinha. Vai ser feriado também. Safira. Aqui. Pode deixar eles virem aqui. Vai ser um prazer enorme. Vai ser um prazer enorme. Muito bem. Você gosta? Não precisa ter não. Eles são bonzinhos. Está aí. Vamos alongar. Tivertada. Roupa. A gente tem a mesma. Afasta o pé. Vamos lá. Afasta a outra. Para cá. Joga o braço lá na frente. Respira. 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 Deixa ele selar. Respira. Respira. Que coisa Desculpa. Revolta. O outro. Abril. Fechou. Fechou. Abriu. Fechou. De novo. Subiu. Vira lá para a perninha e desceu. Segura lá embaixo. Inspira. Assopra. Inspira você em casa que eu estou de olho. Assopra. Subiu. Desceu. Ficou embaixo. Respira. Assopra. De novo. De novo. Assoprou. Subiu. Braço lá em cima. Desceu. Vamos lá para frente. Vamos andando devagarinho. Tenho um de 10. Bem. Bem. Vem. Vai. Vai. Muito bem. Vamos descansar um pouquinho aqui. Não, mas não fica. É igual ela. Ela ainda não sai do quarto. Relaxa. A Baia está tudo bem com ela. Ela não jogou isso. Mas a partir do momento que ela estiver, sai do quarto. De doente. A Baia é o que? Relaxa mesmo. Não importa se não encostar no chão. O que importa é tentar fazer a postura. Muito bom. Subiu. Muito bom. Botei água. Maravilha. Ficou tudo surto. Depois de tomar uma pancha. Fechou. Ó. Puxa. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Última. Assopra. Assopra. Fechou a perninha. Estende a direita. Cruza a esquerda em cima da direita. Pega o braço direito e passa pela perna esquerda. E olha lá. Vila a esquerda. Vamos curar. Isso. Quase isso. Mas vamos. Troca de lado. Mesma coisa. Troca a perna primeiro. Cruza a outra. Abraça o bracinho. Isso. Aí. Olha lá atrás. Isso mesmo. Olha lá atrás. Muito bem. Vamos virando para ficar de pé. Põe o joelho assim no chão. Aí. Fica aqui. Igual o tio. Assim. Faltio. Tá? Então. Me chama no Facebook. Daí eu vou combinar com ele. A gente vai assim. Vai. Então. A gente vai assim. Respira. Assopra. Respira. Assopra. E mais uma. Me chama lá. Assopra. Apoia a mãozinha no chão. Subiu o tronco. Inspira. Olha lá. Para cima. Assopra lá para baixo. Olha. É o centro. De novo. Mais uma. Mais uma. Muito bem. Saiu do calcanhar. Põe o pezinho. Volta. Sobe nos pés. E vem subindo. Fica aqui embaixo ainda. Não sobe de verdade ainda não. E caiu um pouquinho. Respira fundo. Olha para cima. Mais uma. Assopra. Olha para baixo. Vai comigo. De novo. Mais uma. E de novo. Apoiou a mão de ele. Subindo. Respira. Respira. Assopra. De novo. Respira lá para cima. Assopra. Mais uma. Joga para um lado só. Isso. E volta. Troca de lado. Voltou. Respirou. Juntou a mãozinha. Namastê. Muito obrigado. Como é o seu nome? Poliana, você está sendo filmada ali. Olha. Manda um beijo lá para o pessoal do nosso canal. Mãe, a gente pode pôr ela para filmar o nosso canal? Depois eu te dobro. Você tem a ginástica hoje. É porque ela também quer fazer ginástica. Você pode vir fazer ginástica. Por favor. Você só fala. Mãe, eu preciso fazer ginástica. Ela também quer. Ela também quer. Bem sim. É bom mesmo. Todo dia. Das 7h30 às 8h15. 8h20. Às vezes ela está com 5 anos. E de manhã das 8h19. Faz milênios. É Nossa Senhora. Olha. Agora eu vou. Bem mesmo. Mas eu adorei. Como você não me traz uma joia dessa aqui? Na minha vida é um beijo. Por favor. Pode dar. Muito obrigado. Por que você tem feito aqui. A gente vai assistir as aulas, né? Aí alguém diz que acerta você. Obrigado. Muito bom. Bonitinha. Vamos voando. Tem. Tem sempre. Tem sempre. Ali na Caetano Álvares. É que eu estou sem um cartão aqui. Meu ou deles. Deixa eu ver. Ah, não. Eu tenho. Você me faz um favor. Não. Ela não vai me deixar. Tchau, meu amor. Obrigada. Amanhã tem aula normal, hein? Se tivermos, meu amor. Oi, meu amor. O que você quer? Ela disse que quer o colchonete rosa. Ah, eu acho. Estão comprando a papelaria. Eu não sei se tem. Na papelaria tem colchonete rosa, viu? Com coração. Com coração. Olha, você está muito exigente. Olha. Aqui é o canal. Vou conferir. E aí ela consegue. Amanhã essa aula já vai estar no ar. Tá? Você vai ter um assistido que eu não tenho, amor. Mas você já tem um canal, amor. Você já faz parte do canal? Eu sou. Que legal. E aí, Mário. Quanto que é a mensalidade? Não, amor. Não existe uma mensalidade. É uma taxa. É o que quiser. É o que quiser. É o que quiser. O que quiser. O que quiser. O que eu peço mesmo. Que venha. Porque eu tenho aluno que paga por gente. Não tem. O que adianta? Não faz volume. Não tem pessoa. Eu peço do que venha. O negócio é esse. Eu posso ficar. Você dá pra fazer. Eu posso. Eu faço. Beijo, meu doçudo. Esqueci de trazer a carteirinha. Sem problema. Vai. É uma delícia. Você também é dança. Eu quero muito ver ela fazendo a dança. Você vem podendo. Você vem podendo agostar na pisconteira? É um pesinho de um quilo que vende lá na loja e o colchonete. Agora o colchonete tem um quilo que vende a piscineira. É um pesinho de um quilo que vende a piscineira. Mas o produto é bom, de qualidade. Você vê que tem mais barato ali na... Não, não. No extra. Só que o colchonete é muito pequeno. Dá uma olhada na piscineira. Parece que tá baratinho lá também. Deixa eu dar um beijo aqui. Gente, um beijo pra vocês. Ó, essa aqui é a nossa nova aluna Poliana. Você vai fazer ginástica todo dia, Poliana? Vai trazer a sua mãe pra fazer também? Então fala assim pro pessoal. Vem fazer ginástica. Fala. Vem fazer ginástica. Isso. Aqui no Saúde ao Ar Livre. Fala. Saúde ao Ar Livre. Vai. Ai, que delícia. Não conseguiu, mas depois ela consegue. Vê a nossa garota propaganda nova. Um beijo pra vocês todos aí, viu? Tchau, Narumi. Obrigado, viu?